Olá, meus viajantes e montanhistas do Brasil e do mundo! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo, pessoal. Hoje estou aqui no Parque das Serras do Porto, aqui na cidade de Valongo, inicialmente. Vou fazer um trek aqui, pessoal, de mais ou menos uns 30 quilômetros. Nesse parque é espetacular. Ele pega Valongo, Paredes e Gondomar. Fazer aqui, começar um treinamento, quer dizer, manter o treinamento aqui, fazer as próximas montanhas aí. O próximo desafio vai ser o ano que vem, vai ser o Aconcagua, que são quase 7 mil metros de altitude, pessoal. A maior montanha das Américas, que seria a maior montanha do mundo se não fosse o Himalaia. Ela tem quase 7 mil metros de altitude. Então vou começar a treinar aqui para encarar essa aí, pessoal, que vai ser tranquilo porque fazendo treinamento você chega lá. É isso aí, pessoal. É, Cabral, as fedições sempre realizando sessões. Agora eu vou comer umas uvas aqui, aqui atrás, no caminho e começar. Aí como vocês podem ver aqui, pessoal, uva rosada aqui no pé. Então eu vou comer algumas aqui e depois começar o trek já. É isso aí, vamos para cima, galera. Muito bem, pessoal. Então está aqui, tem o trek, tem um, dois, três, quatro. Uma mais simples, aí depois tem o dois, o três, 23 quilômetros. E tem o quatro aqui, que são 43 quilômetros. Fiz todos aqui já, já conheço todos. E agora eu vou fazer hoje aqui o três, a vibrar na abundância com vocês aqui, pessoal. Olha só que bacana. Esse aqui é um parque espetacular. Aqui fica na cidade do, em Porto mesmo, mas as cidades são essas três que eu falei. Valongo, Paredes e Gondomar. É isso aí. E a Cabral de Expedições, sempre realizando seus sonhos. Então aí, galera, dando continuidade aqui. Trilha três e quatro. Aqui no Parque das Serras do Porto. Você vê que realmente é espetacular. Olha só a vista aqui, bonito. Muito bonito, realmente. E bem organizado também o parque. Muito bem sinalizado. Fácil você caminhar aqui. Bem tranquilo. É isso aí, galera. Ó, cheguei ao ponto mais alto. Agora vamos descer. E depois contornar o parque. Essa trilha número três. Tá sendo meio vazia hoje aqui. Mas também porque essa parte aqui é mais complicada, mais assim, é agressiva, digamos assim, né? Aí vem poucas pessoas pra cá. Aí caminhando aqui, continuando. É isso aí, galera. Vamos pra cima. Olha só que bonito parque. Isso aqui é um parque das Serras do Porto. Vocês podem ver aqui na frente. Ele é gigantesco, esse parque. Olha só que lugar espetacular, pessoal. Pontezinha pra atravessar aqui. Dá bem quebradinha já, mas dá pra passar. Não sou tão pesado assim. Olha só que bacana, pessoal. Bem vazio hoje, surpreendente. Tinha que tivesse mais pessoas fazendo. Até agora pouquíssimas pessoas fazendo os tracks por aqui. Os passeios. Esse povo tem que partir pra você. Tem que fazer atividade física. Depois fica pançudo, barrigudo. Aí fica chorando depois. É isso aí, galera. Chegamos aqui quase a metade do percurso. Mais ou menos. Agora tem que descer. Todo esse percurso aqui. Na trilha 13.4. E depois... Ali abaixo tem uma estrada ali que você pega à esquerda e segue. E vai sair numa aldeia. Basicamente é isso. Já quase chegando a metade do percurso. É isso aí, galera. É sempre acabar as expedições realizando seus sonhos. Muito bem, galera. Agora cheguei aqui na estrada. Vou seguir agora rumo à aldeia e depois contornar e voltar pelo caminho de partida. Estou mais ou menos aqui a metade do percurso que eu programei fazer hoje. Chegando já aqui. É isso aí, galera. Vamos pra cima. Aqui é uma região que as pessoas acampam, que vocês podem ver. Agora tem pouca água que é verão, mas no inverno passa água em cima dessa ponte aqui. Você não consegue nem passar pela ponte aqui. O dia que eu vim aqui estava cheio de água passando por cima da ponte. Aqui é uma região que tem muito rali também. Os carros sobem aqui. Tem uma trilhazinha lá. Quer dizer, alguns conseguem subir, outros não. Carros de rali. Essa aqui é uma zona meio bonita. As pessoas acampam aqui, fazem festa por aí. E é isso aí, galera. Olha só quanta uva, pessoal. Ninguém pega, eu vou ter que pegar. Olha só. É porque os portugueses são baixinhos e não conseguem alcançar pra pegar. Olha só uva rosada, cheio, pessoal. Olha só que bacana. Eu não tô com... Vou comer bastante uva aqui agora. É isso aí, galera. Vou comer pra vocês também. Muito bem, galera. Missão cumprida. 23 km concluídos aqui. Percurso 3 aqui. No Parque das Serras do Porto aqui, galera. Aqui na região de Valongo. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.